Eu vou utilizar uma cestinha que eu comprei em loja de R$2,00 e eu paguei R$2,50. Dentro dessa cestinha eu vou colocar um porta-retrato com uma foto. Então, como vocês podem ver, olha, tem muita guloseima por aqui. Vai ser a cesta das delícias. Meu marido é apaixonado por doce, então eu comprei bastante coisinha. E isso aqui de salgado, que ele também gosta muito e eu amo. Bom, essa caneca de coração que eu assinei a fazer no vídeo de ontem, se você não viu, corre lá pra ver. Tem a caneca e tem o copo também. Eu vou colocar chocolate. Então, esse daqui eu vou colocar por baixo, ó. E esse daqui que tem primeiro amor, eu vou colocar assim por cima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou pegar só as balas vermelhas e vou jogar. O que eu mais gostei nessas balas é que cada uma delas tem uma frase. Adoro nossos momentos. Por último, mas não menos importante. Eu vou colocar os cartõezinhos que eu ensinei a fazer. Tem esse cartão, ó. Sufona. Eu vou deixar o link aqui no card e no box de informação pra vocês. Então eu vou distribuir os cartões pela cesta. E aí E aí E aí E aí Tchau.